Mesmo a gente sabendo que ele poderia agregar mais do que os que estão jogando, a saída de Medell parece já decretada. A notícia que circula no Chile é de que o jogador se aproximou da Universidade Católica. O clube por onde Gueri já jogou buscou mais informações nos últimos dias para entender se terá condições de repatriar o ídolo chileno. Na Argentina, a informação é de que o Boca Juniors quer repatriar o jogador de toda forma também. O Medell já foi colocado de lado no Vasco. E ao que tudo indica, o Cruz Maltino deseja sua saída por conta dos altos salários recebidos, o segundo maior do plantel. Porém, tem uma coisa que eu não consigo aceitar nessa história toda. O Medell tem um contrato com o Vasco até o final desse ano. Ele sempre demonstrou muita raça e comprometimento com o clube. É nítido que ele tem um mental muito melhor e até mais qualidade técnica para ajudar pelo menos até a abertura da janela do que vários outros jogadores. Então por que estamos pagando 800 mil por mês para um atleta que não é aproveitado? Se o chileno é peça fora do baralho, ok. A sua saída será essencial para abrir espaço na folha. Mas até a abertura da janela temos oito jogos onde precisamos pontuar de toda forma. E Medell poderia ser importante. Então bota ele para jogar pelo menos até o dia 10 de julho. Depois, negociem, façam o que quiserem. Mas agora, nesse momento, o Medell precisa estar em campo. Ele foi uma peça importante quando chegou em 2023. Foi o primeiro a topar o desafio e pode ser importante agora também. Tenho em vista que não temos nenhuma peça que briga como ele. E isso é o que mais está faltando no Vasco.